Salve, salve, rapazes! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje olha quem votou a cena, quem conhece. Já tem vídeo no canal, rapazes, de um golfão, quase 400 de roda, né? 340 de roda, exato. Tudão, famoso tudão, né? Ah, dá pra subir mais ali, mas aí fica meio que inviável você andar na rua com ele. Exatamente. Mais estrada, viaduto, mas é gostoso andar na cidade com ele, 340 pega que legal. Rapazes, rapazes, é um carrinho muito gostoso, igual a gente tava falando aqui, o difícil é jogar isso pro chão, né? O difícil é jogar isso pro chão. Mas o carro é bem montado, já tem vídeo no canal, tá? E o bichão já veio de lasanha nova, mais um pra conta. Mais um. A gente montou do zero esse carro aí. Peguei ele, tava precisando de um dono, fiz funilaria, fiz motor, câmbio, suspensão, abrindo o motor dele, fizemos inteiro. E aí a gente tirou aquela injeção burra dele, né? Que é o alemão 08, o monoponto. Aí eu quis trazer pros anos 90 mesmo, trouxe um carburador aí. Mano, ele tá lindo, muito lindo. Turbininha 42, 48, carburado. Então vamos falar aqui, o que você aprontou, o que você melhorou nesse motor. O que é difícil aí do carburador é o acerto, né? Hoje em dia a galera só quer saber de Futec, Futec. Sim. Mas tem uns mecânicos antigos ainda que conseguem desenrolar legal, os carburos e fica legal. Antigamente tinha, né? Que legal, mano. E aí tá aí, só precisa fazer uns detalhezinhos só, mas... Eu tô forjado? Não. Tá com o miolo original que eu tô andando com 08, subiu 200 cavalinhos. Caraca, bom, hein, mano? 200 cavalinhos, deu 29 de torque. Tá bom, tá? Não tá nada forte. Se subir mais aí tem que forjar, mas era só pra brincar mesmo. Sim. Mas tá bom, pode ficar lá pra... Foi do Dino? Passou no Dino. Passou no Dino. Caraca. Passou lá no Carvalho lá, quem fez os intake, as outras vezes... Segue lá. Aqui é o Arlan. Sim. O André que fez aí a parte do acerto, o Arnaldo. E esse carburador? O Loreto que montou. 2E. 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 É, eu também gosto do 2E, rapaz. Muita gente gosta do 3E, né? Mas o 2E eu acho que dá o melhor acerto, né? É mais fácil, é, mais fácil de acerto. Sim. E aí o problema é vir sujeira pra ele. Aí eu coloquei um tic tac dentro da bomba pra poder desligar a parte de combustível quando dá excesso pra não vazar da cuba. Sim. E coloquei uma telinha pra não sujar e aí teve que limpar toda a linha de combustível, né? Sacar o tanque, limpar tudo. É um carro 95, vai ter sujeira mesmo. Tem jeito. E aí acertou, tirou tudo que é sujeira, pronto, só andar. É, essa é a receita. Mais ou menos é isso. Essa é a receita, meu Deus do céu. Fora a dor de cabeça. Pra sair da dor de cabeça, né? Aqui é funcional? É. Olha lá, rapaziada. Que legal. Esse aqui é de época? Não, não. É do M4-3 normal. Sim. Já tem pra vender, na verdade, né? Já tem pra vender já. Que legal. Tem embaixo também. É. Mas é mais estética mesmo. Sim. Não tá tão forte pra isso. É, esses caras não tem problema de túnel longarina, né? Não, esse não. Mas é bom reforçar porque é turbão, né? É. Aí é sempre bom reforçar pra travar mesmo a frente. Eu gostei que eu mandei fazer um intake aqui, que ele não existe, né? Sim. Esse foi feito porque a turbina fica lá embaixo e aí vai pegar ar quente. Aí eu fiz um intakezinho pra cá e lá embaixo é vazado. Então aí puxa todo o ar frio pra dentro da turbina. Que legal. Porque é diferente dos golzinhos, o motor é invertido. Esse é transverso, ele aquece muito lá dentro. Entendi. Então aí eu jogo o ar frio pra turbina lá pra dentro. E ajuda muito na performance. Ajuda muito. Então aqui é a receitinha. Tem pra venda ou você mandou fazer? Não, mandei fazer. Lá no Alan, né? Olha lá, rapaziada. Então a receitinha já tá pronta. Pede lá pro Alan que é sucesso, ó. Muito bem feito, ó. E é um detalhe, rapaz, que ajuda muito, tá? Na performance. Realmente capta todo o ar frio, né? E não pega, né? O calor que vem daqui. Legal. Top. Roda, pneu e suspensão. O que você aprontou aí? A suspensão tá fixa. Fiz na S10S lá do G. Sim. As rodas aí, a rodeira BBS, tá lá oito, pneu 18535. É dezessete? Dezessete. Dezessete. Essa roda casa em qualquer projeto, né? Eu já tive umas outras rodas, tipo, mais puxado pro original e tal. Acho legal, mas eu gosto de taluda. Não tem jeito, né? Igual no Outro Golf também pra taluda. Sim. É, acho que fica, dá uma encorpada legal no carro. Ela é oito full? É. É oito full. É oito full. Se não tem as fender do VR6, ele fica um pouco pra fora. Sim. Aí como eu pus as fender ali, eu achei que ficou bem bacana a roda. Não pega tanto pra fora assim. Aí atrás eu coloquei um espaçador de 10 ainda. É só passar no meu récord. Então assim, adaptação, não precisou fazer nada. Das fender, sim. Teve que ir cortando a rebarba e cortar aqui pra encaixar. É um detalhezinho diferente, que a outra vem cobrindo reto aqui. E aí cola de para-brisa parece original, né? Muito bacana. As montanazinhas do GTI Alemão também. Sim. Já mandei fazer no réde. Que legal. Mesinha, bem bacana. O escape, o que você aprontou? Aqui? O escape tá direto? O escape tá direto. Diretão. Tá direto. Fiz lá no Alan também. O escape, o pressurização, tudo que é... Que legal. Essa parte de... Top, top. E aí, limpador delete ou não? Então, no outro tem, eu ia fazer nesse, mas por causa desse bigodinho da lata aqui, eu ia ter que fazer a funilaria. Aí eu falei, ah, vou deixar por enquanto, mas sei lá, talvez seria uma ideia. Não tem a tampinha? Tem a tampinha, mas ela vai ficar aqui, ó. Tem uma parte da lata ainda no relé, né? Não realizar o meu saltado, mas... Tem que fazer a funilaria. Tem que fazer a funilaria. Tem que fazer a funilaria. Assim tá bom, tá ótimo. Tá lindo. É que é um detalhe que fica muito limpo o carro, né? Fica, fica. Fica lindo. O MK4 lá, ele ficou perfeito. Porque é no vidro, né? Sim. O aero? É de... De GLX do mexicano. Top. Outra vai ser difícil de achar hoje, né? É. Aí eu mandei fazer tudo na cor também. Legal. Top, top. Referência dessa cor? Acho que é azul Riviera, se não me engano, cara. Parece um roxo, rapaz. Ao mesmo tempo é um azul. É, no sol ele fica bem azul, mas até o ano ele fica bem escuro. É diferente dessa cor mesmo. Top, top. Eu, particularmente, já vi dois só. É. Chama muita atenção o carro aí. Muito bem montado. Vamos falar de interna, que é um problema também nesse carro, né, mano? É. A interna... É complicado de achar. Entra aí. Quem tem MK3 sabe, né, mano? O problema de achar acabamento tá cruel. Então vamos falar de interna. O que você modificou aqui? Fiz o banco de couro. O tapete de couro. Diferente, hein, mano? Uhum. Legal. Aí quando eu peguei ele, o resto da interna tava bem legal. É, que eu vou falar, começa a ver MK3 pela interna, né? Porque acabamento tá muito difícil. E aí, vai vir um tetinho? É, então. Tá faltando teto, né? Tá faltando teto. Mano, tetinho fica muito bacana. Aí a parte que coloquei os tristeps, manômetro, DVD da Retrativo da Partner da época, o Raum Inter, as pedaleiras, play-off. Muito bacana. Colocou um kitzinho de duas vias, sonzinho. Ficou legal, ficou bacana. E aí, ficou muito na mão, acertadinho? Pô, passou aí umas quatro oficinas pra acertar, como a gente falou, né? Carburador é difícil quem mexe hoje em dia. Mas eu arrumei o cara lá, o Arnaldo, lá da Carvalha também. O André também deu uma força. Pô, ficou perfeito. Tá no álcool? Tá no álcool. Tem que estar no álcool. É que assim, rapaz, depende do poço que você abastece, já muda o carro, né? Muda o carro. Vai do álcool sujo também. Exatamente. É como eu falei, tive que limpar o carbura, colocar o tic-tac, a tela, limpamos a linha de combustível, tiramos o tanque, tiramos todo o barro. Aí, beleza. É um trampinho. Não é só enfiar no carburador. É que todo mundo fala que carburador é ruim, é ruim, é ruim. O cara não faz manutenção, não faz um acerto, não faz a limpeza. E muitos não sabem acertar. Mas bem acertado vai. Já era. No frio tá tranquilo pra ligar? Tranquilo. Ligou a bomba, deu cinco pisadas, bateu, funcionou. Espera cinco minutos, sai. Carburador, tem que esperar cinco minutos. Até na FT, né, mano? A FT também é programada, né? Pra andar ali no 80 graus, né? Pelo menos. Não aconselhava. No outro também seguro, mas por prevenção. Sim. Mas aqui não tem jeito. Tem que segurar, senão ele vai morrendo na rua. Muito bem acabadinho, ó. E o outro, o carrinho foi um achado, hein, cara? Foi, foi um achado. Estrutura. Na época eu tava atrás de pegar um golzinho bola pra turbinar também. Mas aí eu vi esse gol, falei, ah, jogou de gol, vai mais um pra garagem. Aí fui buscar e já era. Tá a função de dona. E tá faltando um desse na minha garagem, mano. Tô louco pra trás, mas não acha. Porque não acha é muito caro. É. Muito caro. É difícil quem investe em MK3, né? É o MK3. Aí começa a subir muito o preço, o cara fala, ah, vou pegar um MK4. As peças mais fáceis de achar também. Mais acessível. Mas é diferente. É diferente, mano. É um carrinho que tá extinto no mercado. Tá difícil achar um carrinho desse de qualidade. Pode sair. Top, né, rapaziada? E mais um do Michon. Esse aqui não para, mano. Um carrinho muito bem montado. Quer mandar um salve, agradecimento para a rapaziada? Valeu, rapaziada. Segue lá. Pode falar, rapaziada. MK4 Rabbit. É. Tudo sobre os dois projetos. Tá na página, né? Tem um automonzão lá também, o Tubarão. Tá montando? Tô, eu tô mexendo nele também. Ah, mexendo. Esse é a parada casinha, hein? Aquele lá é raridade. É o hatch? É, não. É o Duas Portas de LS, o último. Tetinho? Tubarão. Não, não tem. É, é só os quadradinhos que tem que ter, né? É só os quadrados. Que legal. Aquilo era a raridade que era do meu avô. Aí eu peguei um negócio que tava impecável e comecei um projetinho nele também. Que legal, mano. Que da hora. Depois traz aí pra gente filmar, pô. Demorou. Vamos ver. Qual é o projetinho em cabeça, assim, que você tem? Puta, aqui a ideia é passar ele pra uma futec mesmo. Entendi. Fluxo cruzado. Mas aí vai mais uma graninha. Então a gente vai estudar isso direito e fazendo devagar. Porque tá bem montado, tá acertado. Vamos curtir um pouquinho, né? Vamos curtir um pouco. Acabei de montar ele. É o primeiro evento que eu colo aí com ele. Que lindo, rapaz. Muito bem montado. Irmão, satisfação revela. Satisfação. Parabéns pelo projeto, pela ousadia. Pelo bom gosto. Depois eu quero ver o mozão, hein? Demorou. É isso aí. Olha, rapaziada. Rapaziada, segue lá. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo. Forte Abastamos juntos. É nóis.